É, esse jogo foi no sábado e o Marandinha foi o grande jogo do jogo, fazendo um golaço, um gol de craque e o partido ganhou dentro do Morumbi e o São Paulo. Olha que beleza de bola do Pavão, Ailton tocou, ficou Ailton! Gol! Gol do São Paulo, 39 minutos, KT tocou, a bola passou pelo Caio, Ailton, Ailton, você vê de novo o cruzamento de KT, Caio deixou passar, Ailton número 11, 40 minutos do primeiro tempo. Tchau, tchau!